Boa tarde, saudações do professor de história Alexandre Celts, professor de história residente em Goiânia. Pessoal, esse é um breve vídeo que não irá para o meu canal do Facebook, do YouTube, aliás, corrijo. É um vídeo de emergência. Hoje são 11 do 7, 11 de julho, são 12 horas e 39 minutos. Falo de Goiânia. Pessoal, é o seguinte, surgiu aí, depois daquela derrota do Brasil, um monte de páginas convocando a população para tomar as ruas no dia 13, ao final da Copa. Porra, meu! Pessoal fez videozinho bonitinho no YouTube e está convocando a população para tomar as ruas no dia 13, após o final da Copa do Mundo, após a entrega da taça. E tem gente que se diz da direita, falando que vai numa porra dessa. Meu Deus! No meu último vídeo que eu fiz, que está no meu canal do YouTube, se o animal abre lá na descrição do vídeo e pega os links, o que o PT pede é para que o povo tome as ruas. Está no site do PT, está no site do PCB, PCdoB, PSOL, PSTU, PSB, PPS, esse pessoal todo comunista fala para os jovens tomarem as ruas para pressionar o Congresso por uma nova constituinte socialista. Pede para os jovens tomarem as ruas para manter o decreto 8243. Aí me vem alguém, um retardado, um bando de retardado que se diz de direita, me falar que é de direita e vai nessa merda. Porra, você é um idiota, útil, retardado, massa de manobra, doente, fica na sua casa. Vocês vão dar palanque para o PT. Gente! Nossa, eu passo mal com as porra dessa. O PT está no site do Participa, do Participatório, são sites que seguem na descrição desse vídeo. Está no site da Secretaria-Geral da Presidência da República. Eles convocam a nação, eles estão convocando no site os jovens para tomar as ruas no final de semana do dia 13, para que depois eles façam uma constituinte socialista, para que eles mantenham também o decreto 8243. E vocês vêm me falar que são de direita, porra! Quem é de direita não apoia manifestação nesse ano. Quem é de direita não vai estar em manifestação. Elas são manipuladas, seu retardado. Eu entendo que vocês estão grilados assim como eu, mas você ir para a rua agora é dar palanque para o PT pressionar o Congresso Nacional, tá? Bando de burro! Não vai para a rua! Não vai para a rua! Não vá no dia 13, nem antes das eleições. Se a direita tiver que convocar manifestações, eu já disse isso no início do ano, ó! A direita, a direita de verdade, convocará manifestações lá para o ano que vem, lá para março, abril do ano que vem. Cai a real, cai a fecha! Essas manifestações não são convocadas pela direita, são convocadas pela esquerda, pelo PT, para dar palanque para o PT, para fazer o plebiscito constituinte na primeira semana de setembro da Semana Pátria, e também para aumentar o decreto 8243. Acorda! Cai a fecha! Tchau! Tchau!